Justiça social e direitos Bolsonaro é tudo que o Brasil não precisa para superar a crise e avançar Nós, mulheres, defendemos o oposto do que ele prega O respeito às diferenças, o direito das mulheres de viverem seguras e decidirem sobre o seu próprio corpo Defendemos calar iguais entre homens e mulheres, entre negros e brancos Defendemos a mais ampla liberdade de ensinar e de aprender, sem lei da mordaça Defendemos que as pessoas sejam livres para amar e serem respeitadas por isso Defendemos o debate de ideias e a democracia Ele é o oposto, nós perdamos o respeito Ele é o oposto, nós defendemos a cultura Nós defendemos a vida Agora todas juntas, todas juntas Por isso dizemos Ele não Nem os filhos Bolsonaro nunca Fascismo não Não passarão Fascistas, fascistas Não passarão Fascistas, fascistas Não passarão Fascistas, fascistas Não passarão Ele não Todas de mãos radas Todas de mãos radas Ele não Ele não Ele nunca Ele jamais Ele não, ele nunca, ele jamais Ele não, ele jamais Viva a unidade das mulheres brasileiras Viva a luta do povo Que nas ruas vai derrotar o fascismo A nossa próxima manifestação já tem data marcada É dia 7 de outubro, nas urnas É dia 7 de outubro, nas urnas É dia 7 de outubro É dia 7 de outubro Gente... Gente...